Havia um menino chamado Lucas, que vivia em uma pequena cidade onde todos se conheciam. Mesmo assim, ele se sentia sozinho. Lucas era um garoto gentil, mas por algum motivo, sempre acabava sendo alvo de brincadeiras maldosas na escola. Todos os dias ele ia para a escola, sabendo que lá encontraria comentários cruéis e risadas direcionadas a ele. Apesar de tentar parecer forte, Lucas se sentia triste e desanimado. Um dia, enquanto explorava a biblioteca da escola, Lucas encontrou uma revista empoeirada em uma prateleira esquecida. Na capa, havia uma imagem brilhante de um lugar mágico chamado a Fábrica de Amigos. Curioso, ele começou a folhear a revista e leu uma história encantadora sobre um lugar onde crianças solitárias podiam encontrar amigos de verdade. Maravilhado com a ideia de uma fábrica que criava amigos, Lucas pensou que se conseguisse encontrar esse lugar, finalmente teria amigos de verdade e não se sentiria mais sozinho. Determinado, ele decidiu embarcar em uma aventura para encontrar a fábrica de amigos. Preparou uma mochila com coisas essenciais e partiu. Deixou para trás os risos cruéis e as brincadeiras maliciosas. A jornada de Lucas foi cheia de desafios, mas ele não desistiu. Atravessou florestas, escalou montanhas, enfrentou rios turbulentos. Até que finalmente, depois de muitas aventuras, ele avistou a fábrica de amigos. Ao entrar na fábrica, Lucas foi recebido por um grupo de crianças sorridentes e amigáveis. Elas o abraçaram calorosamente e o acolheram como se ele sempre tivesse pertencido àquele lugar. Lucas passou dias felizes na fábrica de amigos, fazendo novos descobertos e vivendo aventuras emocionantes ao lado de seus novos amigos. E ele nunca mais se sentiu sozinho ou desamparado. Contudo, mesmo com toda a felicidade que encontrou na fábrica, Lucas sabia que a sua verdadeira casa estava do lado de fora, onde a sua família o esperava. E com um coraçãozinho cheio de gratidão e coragem renovada, despediu-se de seus amigos na fábrica e voltou para casa. Ao chegar à sua cidade, Lucas descobriu que as coisas haviam mudado. As crianças, que antes zombavam dele, agora o cumprimentavam. Com sorrisos genuínos, ele estendiu até a mão em amizade. Ele percebeu que sua jornada em busca da fábrica de amigos não apenas lhe trouxera novos amigos, mas também mudara a maneira como as pessoas o viam. Lucas nunca mais foi vítima de bullying na escola. Ele aprendeu que a verdadeira amizade não vem de uma fábrica mágica, mas sim do coração das pessoas que o amam e o valorizam como ele é. E foi assim que Lucas viveu feliz para sempre, cercado pelo amor de sua família, pelos amigos que encontrou ao longo do caminho e a fábrica. A fábrica continuou a brilhar para aqueles que precisavam de um pouco mais de amor e amizade em suas vidas. Portanto, amiguinhos, saibam que a verdadeira amizade não vem de lugares mágicos ou extraordinários, mas sim do coração das pessoas que nos amam e nos valorizam como somos. Além disso, a história ensina que a coragem e a perseverança podem transformar a nossa vida e mudar a maneira como as pessoas nos veem. A busca por aceitação e amizade pode nos ajudar a descobrir o valor do amor e das conexões genuínas com os outros. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Bye! Bye!